oi oi pessoal a paz do senhor jesus a todos hoje vem trazer mais um passo a passo dessa coisinha mais lindinha que simples mas porém muito linda muito maravilhosa olha que riqueza pessoal então desde já já peço a vocês aqueles que não são inscritos no canal que se inscreve que as que acione o sininho para receber todas as notificações todos os passo a passo todas as dicas do canal tá bom e desde já pra quem não me conhece eu sou a dona do canal money artes by simone regi simone regina e eu sou a simone tá pessoal eu já pra quem não me conhece que vai me conhecendo tá bom e não se esqueçam de curtir de compartilhar o canal de deixar o seu comentário para participar do canal para nos ajudar tá bom pessoal a cada dia nós se doar mais para nós fazer cada dia mais coisinhas mais lindinha como essa olha que fofura pessoal tá saindo muito com ponta super em alta pessoal e pompom e veludo então desde já eu vim fazer uma em veludo pra vocês verem olha que amor também dá pra colocar no biquinho de pato eu vou trazer na próxima aula pra você está simples não gasta muito dá pra tirar um dinheirinho bem bom e dá pra todo mundo fazer tá aqui é uma tiara eu já deixei os três três pronto nós vamos usar cinco lacinhos dois está aqui cortado já pra nós fazer tá pessoal vou deixar aqui do lado para nós fazer um lacinho ó pega cinco pedaços com 10 centímetros eu tô usando aqui ano a fita número 5 essa aqui é de veludo mas dá pra fazer com a de cetim como vocês viram com a de gorgorão também dá pra fazer todo fita número 5 dá pra fazer pessoal tá e nós vamos a feltro não então já vou tirando daqui e vamos lá células pontinha sempre para trabalhar com fita qualquer tipo de fita céu eu marco pessoal como é pra iniciante ó tem muitos iniciante olhando no canal marquinhos sempre marca a marcação é tudo por uma pessoa iniciante para não se perder e sair bem certinho o laço como tem que sair cuide na de veludo tem que ter um pouco mais de cuidado mas eu marco igual pra vocês ver um pouquinho bem pouquinho de cola de silicone líquida se não tiver a cola de silicone líquida pode ser a cola de a pega mil pode ser também cola quente eu não aconselho passar ali que fica muito grosseiro tá a cola de silicone líquida pessoal pra muita gente que está me perguntando o básico pra fazer laço é o básico não é tão caro dura bastantinho até né pra gente que tá começando é faz parte do básico pra gente trabalhar tá bom pessoal passa bem pouquinho é só mesmo pra segurar pra não perder o meio tá só aquela pontinha ali ó só marcar bem mostrar pra vocês tá pra vocês ver certinho olha é só um pedacinho ultrapassa um em cima do outro pedacinho tá bom pega uma agulha uma linha ó eu venho aqui ó boto a marcação de cima bem em cima da de baixo ó pra não ficar louco pra não ficar torto ou desculpa ó de cima pra baixo vamos fazer só quatro pontinhos cada vez que a agulha entrar se torna um ponto é só um não muito longe mas também não muito perto dois olha distância dois aqui eu dou um pouquinho mais longo tento deixar a mesma medida desse aqui que eu dei aqui ó um dois três agulha tá entrando aqui é 3 a 3 e aqui é o quarto ponto olha a mas pra que cuidar pra que simone cuidar tanto os pontos é uma coisinha tão simples pra ficar assim ó no meio é só os pontos a costura é tudo para os lacinhos sabe é primordial para deixar eles perfeitinho conforme tu quer cada laço tem uma forma de de costurar uma quantidade de ponto tem que cuidar não aperta muito nem tampouco eu venho aqui atrás dou um pontinho passo pra frente se não consegue um filho mesmo a jeito veja aqui ó meu meio ó dá pra ajeitar o laço ó veja bonitinho do laço vai ficar essa ondulinha aqui no meio entendeu já fizemos um ele é muito simples pessoal muito muito simples mesmo cuidado para não deixar um mó muito grande na ponta quando ela assim pequenininha assim para não ficar feio tá olha vem aqui ó novamente ó olha o meio com meio enfim cuide bastante isso para não ficar torto o laço de vocês tá qualquer dúvida que tiver pode deixar nos comentários que eu respondo 1 2 não se esquece pessoal cada vez que agulha entrar se torna um ponto 3 e o quarto ponto pega as duas pontinhas pessoal sempre as duas pontinhas o laço fica perfeitinho o laço fica perfeitinho ouve antes qualquer coisa descostura faz de volta não tenha não tenha medo pessoal tudo é uma tentativa tudo é um acerto um erro mas tudo é para o aprendizado da gente então não desanima na primeira na segunda a terceira nem na quarta vamos lá entendeu é bem durinho esse esse veludo se for com fita de setinha ou gorgurão não é e eu tô com meu dedo machucado que eu faço chinelos também pantufas e eu cortei o dedo tá mas olha que fofura gente vai sair muito uma coisa que não gasta muito fita número 5 não é tão caro pessoal e vai sair muito eu vou usar esse meio que essa fitinha que o número 2 que é brilhosa mas dá pra usar outra selo cuida com essa aqui pega fogo bem rapidinho que é uma foto um pouquinho de cola cuida para não ficar grosseiro venho atrás do laço e vai ficar na tiara para ficar bem retinho pra não ficar grosso olha que lindo num biquinho de pato número 3 pra né criancinha bem pequenininho olha que amor é uma fofura pessoal quem fazendo me marca tá quem fazendo por favor marca para ajudar o canal tá o marca meu instagram que arroba é arroba é arroba money artes 83 tá me segue lá pessoal também postem o trabalho de vocês e me marquem tá bom que eu vou lá dar uma comentada uma curtida tá ó cuida esses fiozinho assim ó corta pega o esquerdo dá uma seladinha para depois não ficar se desmanchando não quando ver o trabalho se desmancha vão achar que é um trabalho feio de vocês não é a fita que tem que ter um cuidado só tá olha que coisa mais linda tá bom tá pronto as cinco hoje eu vou encapar tiara assim tá essa que é a fita do papo fácil já passei na tiara tá ó ó ó é a fita do papo fácil já passei na tiara e agora eu vou vir com com a fita número 2 tá bom eu selo a ponta a fita dupla face já cola a fita não precisa passar cola ó ó vem ali e o que que eu vou fazer pra ficar o acabamento bem certinho opa deixa eu botar bem certinho pra vocês verem ó bem deixa eu pegar a minha cola t6 mil deixa eu ver peguei um pedacinho de fita eu acho que é muito pequeno vou pegar o maior pedacinho da mesma fitinha que eu tô encapando a tiara ou corzinha diferente vocês que sabe tá eu venho aqui na ponta ó vai fazer um acabamento bonitinho ó aqui ó aqui ó faz pouquinho da t6 mil vem aqui coloco a fitinha olha daí vem aqui dentro deixa eu ver deixa eu ver tirar uma pontinha tira uma pontinha dou uma passadinha de cola e coloca aqui opa é aquela essa é uma cola que não seca no ato por isso que é bom da gente fazer acabamento ó dou mais uma saladinha quando a gente não tá gravando vai bem rapidinho só é só porque tá gravando tá bom mas vamos esse frente não deixa eu fechar t6 mil que seca muito rápido quando tá no tubo olhando olha veinho com ela aqui por cima olha viu ali o acabamento olha que lindo eu pego aqui um biquinho de pato e já coloco aqui ó Ó, pra ir secando, eu vou tirando a fita dupla face e vou puxando certinho, colocando a fitinha, ó. Ó, eu vou tirando e vou colocando, ó, puxando certinho, se eu vejo que não tá aí, eu arrumo. Dá pra fazer com a cola até 6 mil, pra quem não tem a fitinha dupla face, dá pra fazer com a pega mil. Muitas meninas fazem com cola quente, mas eu não gostei, não gostei mesmo do trabalho que ficou com a cola quente. E olha que eu acho que eu tenho uma pistola que é de potência boa, mas não gostei não, mas vale a pena testar, né? Nós, a Tresan, vivemos de teste. É isso que nós fizemos, que não dá bom pra uma, pra outra vai dar, entendeu? Ó, trago até aqui, e aqui eu tiro. E aqui eu corto o tamanho que é. Selo a pontinha. Novamente venho, corto o outro pedacinho pra fazer o acapamento. Ó. Venho aqui. Passo um pouquinho de cola. Deixa eu tirar isso aqui pra vocês verem. Bem pouquinho, pessoal, porque essa cola é boa. Ó. Passa o mão um pouquinho aqui. Mais um pouquinho aqui em cima. Vem potre. Coloca, opa. Fica. Olha. É só porque tá gravando, mas é bem facinho, ó. Tá bom? Bem facinho mesmo. Eu faço ao olho, mas pra vocês terem a medida, aonde começar a colocar o lacinho, eu vou medir a tiara pra vocês terem a medida certinha, tá bom? Olha, que lindo. Essa tiara é uma tiara de dentinho, mas dá pra fazer sem a outra tiara mesmo. Não precisa ser de dentinho, tá, gente? Então, vamos medir a tiara pro vídeo não ficar muito grande. Ela tem 35,5. 35,5 dividido no meio dá 15, dá 17,5. Não tenho nada pra marcar aqui no meio. Mas eu vou ao olho, vocês já sabem, ó. 17,5. Tu marca com uma caneta, qualquer coisa. Eu boto em cima da mesa, assim, direito ela e vejo, ó. Pode ver que dá certinho. Direito aqui com o meio, ó, tá? Mas aí tu marca, se tu tiver essa necessidade, que cada um de nós tem uma necessidade, tá? Eu começo com o meio, passo um pouquinho de cola, Venho com o primeiro, na marcaçãozinha certa. Aperto bem apertadinho. Depois a gente arruma eles, conforme a gente quer. Daí vem, ó, o segundo. Esses fiozinhos de cola incomodam a gente, mas tudo bem. Eu deixo um espacinho ali, ó. Um dedinho meu, boto no meio. E venho e colo também. A cola tem que ser boa de quente, pessoal. Tem que ser cola boa. Entendeu? Se não ser cola boa, Passa a cola, pega o esquerdo e passa por cima, assim, a chama azul pra ficar bem quentinha. Ou cola com outra cola. Tá? Tem que ser boa a cola. Coloquemos mais um, venho do outro lado, coloco o dedo também, ó. E venho e passa cola. Não muito, mas também não muito pouquinho, ó. Se tu ver que faltou do outro lado, olha, ergue ele um pouquinho, vem e passa. Viu? Aperta. Bem apertadinho. Depois a gente vai limpar todos esses fiapinhos de cola aqui, filho. Todo direitinho. Botar a etiqueta da gente. Quem não tem etiqueta também, fica lindo o acabamento. Tira sempre as colas, limpa eles bem. Tá? Venho com o dedo de volta e passo cola. Olha, que lindeza. O meio aperta bem, ó. Pra ficar bem grudadinho, tá? Lindo. Tá super em alta o veludo, né? Inverno, veludo super em alta. Combina muito com o inverno. Isso aqui fica lindo. Quero ver se eu trago num tamanho maior também. Pra quem gosta de laço maior, mais grande, mais chamativo. Ou pras mamães também, né? Apesar que esse aqui também dá pras mamães, que é a coisa mais lindinha do mundo, tá bom? Olha, que fofo esse. Dá vontade de guardar pra gente, que é a coisinha mais lindinha. Quem gosta do lacinho mais gordinho, ó. Pega um lápis ou a ponta da tesoura mesmo. Faz ele ficar gordinho assim, ó. 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 Tu gosta mais gordinho. Pega, ó, em direita. Arruma o teu trabalho conforme tu acha bonito, olha. Tu acha ele gordinho. Tu usa ele assim. Tu gosta ele mais achatadinho. Assim. Então, esse era o passo a passo que eu tinha pra hoje, pessoal. Eu espero que gostem. Eu espero que vocês façam. Se divirtam. Deixa a imaginação de vocês rolar, tá bom? Coloque a sua identidade, a sua cara. Postem. Tá, pessoal? Seus trabalhos. Me marquem. Eu vou adorar, tá, pessoal? E aquele que não é inscrito, se inscreve, dê o like e compartilha, tá? Fica com Deus. Que Deus abençoe a nossa casa, a nossa família, as tuas mãos e os teus pensamentos. Tchau.